E aí Saiu mais uma pesquisa, é a pesquisa do IPESP. O IPESP também é um instituto tão confiável quanto o Datafolha. E o IPESP fez aqui, né, uma... Aqui uma pequena... Uma pequena oscilação, quer dizer, praticamente repete um pouco o Datafolha, o que mostra que realmente o voto está estacionado, né? Lula sobe um ponto em relação ao próprio IPESP, Bolsonaro estacionado, os outros também estacionados. Não tem muita mudança. O quadro realmente está sendo aí bastante estável. O brasileiro definiu o voto muito antes do final das eleições. Vai haver segundo turno, não vai haver segundo turno. Isso ainda está em aberto. Pode ser que esse crescimento pequeno do Ciro e da Tébite, um ou dois pontos mais da Tébite do que do Ciro, levem ao segundo turno. Mas isso não significa que Bolsonaro consiga fazer a proeza que ele está dizendo que ele vai fazer desde o começo do ano, que é empatar com o Lula. Daqui 15 dias eu empato. Daqui 15 dias eu empato. E assim ele falou, né, em março, abril, maio, junho, julho e agosto. E agora ele está dizendo que daqui 15 dias, quando faltar 15 dias para terminar, ele empata. Quer dizer, não empata. Não empata por quê? Porque ele teria que fazer algum ato estapafúrdio. E nem com facada, né, ele conseguiria isso desta vez. O clima mudou, gente. E as necessidades do brasileiro mudaram. O antipetismo arrefeceu. O prestígio da Lava Jato arrefeceu. A discussão sobre corrupção tem um peso, mas ela não tem o mesmo peso. E a discussão sobre se o presidente é capaz de governar ou não governar, é que é o pesado. Não é a questão do governar para a economia ou do governar para a religião. Não, não é. É governar. Se você fizer uma pesquisa com um sentido mais amplo, ao invés de temas colocar de uma maneira que a população possa compreender a governabilidade, você vai ver que é isto que a população quer. Eu estou dizendo que é isto a partir de análise de todas as pesquisas, e eu não sou nenhum principiante nisso, onde todas as pesquisas têm uma resposta subalterna, qual? A rejeição do Bolsonaro ao governo Bolsonaro. É aí que está a resposta para o insucesso do Bolsonaro. Ele tem 73% de rejeição não a ele, Bolsonaro, nem a ele no setor de economia ou doença, nada. Ele tem 73% de rejeição na hora que se pergunta sobre o governo Bolsonaro como um todo. E aí o sujeito lembra do quê? O sujeito lembra que é um desgoverno. Não tem obra, não tem uma ação contínua, não tem uma atitude que coloca um norte para se chegar. Até mesmo do ponto de vista neoliberal, até mesmo do ponto de vista neoliberal, as quatro reformas não foram executadas. A própria reforma administrativa não veio. Então, mesmo quando o sujeito está na perspectiva econômica do Bolsonaro, ainda assim ele vê que não se realizou. E quando ele está na perspectiva contrária, na perspectiva social-democrata, aí ele vê que o pouco que se realizou estragou a vida dele. Então, ele descontentou todos os lados, principalmente pela governabilidade, porque não tem uma direção. E é interessante que a tática do Bolsonaro para poder fazer isso e que o fez um candidato competitivo, ainda é a única arma dele. Mas esta arma serviria para um outro, não para o Lula. Para abater o Lula, ele precisaria de uma arma a mais. Qual é a arma? A arma é se manter no palanque, criando inimigos fictícios. Ora, o comunismo, que é um fictício para valer. Ora, a Petrobras, e aí ele fica trocando de presidente da Petrobras. Ora, o TSE, que as urnas eletrônicas não servem, mas agora ele prova que ele quer a fraude, porque ele quer que se tire, deixar que se tire fotografia lá dentro da cabine, tendo o celular. Ora, é o Supremo, que tem lá um ministro que ele elogia, lambe a bunda quando está perto. Depois ele chama de vagabundo, que é o Alexandre de Moraes. Quer dizer, cada dia é um inimigo. Se não é esses que ele cria, aí ele transporta. Foi a Covid, agora a guerra da Ucrânia. A ditadura militar também fazia isso. Tinha um problema no Polo Norte e, nossa mãe, meu Deus do céu. Tinha um problema no Polo Sul, meu Deus do céu. Bem, esta tática do Bolsonaro faz com que ele seja um candidato competitivo contra um Haddad. Agora, competitivo contra o Lula, ele precisa mais, por quê? Porque aí aparece o quê? Uma pessoa que está no palanque encontrando inimigos e uma pessoa que não está encontrando inimigos, que põe uma memória de um governo que deu certo, de um governo onde houve governo. Então, pode dizer, professor, mas houve um governo do Lula? Sim, mas nós não concordávamos com este governo e não concordamos. Em parte, nós até concordávamos, né? Enquanto pessoas que estávamos usufruindo das benesses. Agora, em termos teóricos, nós discordávamos e continuamos discordando. Por quê? Porque nós não somos neoliberais e nós fizemos todas as críticas necessárias ao governo Lula, enquanto um governo que criou uma situação que muitos chamaram, né? Alguns teóricos chamaram de o socialismo de cartão de crédito. Ou seja, ao invés do estado de bem-estar social avançar, o que avançou foi a possibilidade de se continuar vivendo através do crédito. Isso é uma verdade que aconteceu no governo Lula. E essa é uma verdade que nós temos que ver que ela não possa se ampliar, ela não possa se repetir. Deixa eu explicar o que aconteceu. O estado de bem-estar social, ele tem que dar saúde, ele tem que dar educação, ele tem que evitar a privatização. ele tem que ocupar um papel de competidor dentro de quem vai pegar a mais-valia. Quando você faz, você tem uma produtividade, depois tem a distribuição dessa produtividade. Uma parte vai para um tipo de capitalismo, para um tipo de capitalista, outra vai para outro tipo de capitalista. O comércio, a indústria, o financeiro, mas também tem uma parte que vai para a população, para nós. E qual parte que vai para a população? A parte que o estado conseguia abocanhar. A parte que o estado conseguia arrecadar através de impostos, sendo os impostos dos mais ricos e não dos mais pobres. E aí pode haver distribuição de renda. Acontece que, nesta briga, nós perdemos duas vezes. Primeiro, porque o estado não compete com os outros, os outros capitalistas. Ele se recolheu. E segundo, porque mesmo naquilo que ele compete, ele tira do nosso bolso, dos impostos, mais dos pobres do que dos ricos. Então, na competição, ele se encolhe e na hora que ele dá a mordida, ele dá a mordida justamente em nós, os mais pobres. Então, o governo Lula não inverteu isso. Ele não conseguiu fazer uma tributação progressiva sobre os mais ricos e ele não conseguiu segurar o estado como estado de bem-estar social. Ele manteve o estado dentro da financiarização que vinha acontecendo desde o período do Fernando Henrique Cardoso. Tanto é que o ponto central da macroeconomia era manter o Banco Central sobre o controle dos capitalistas. E o Lula fez isso. Segurou o Meireles ali e a política macroeconômica, o tripé macroeconômico, se impôs como política brasileira. O contraponto que o Lula deu foi qual? A venda de commodities, aumento de salário mínimo e ampliação da rede de proteção através do Bolsa Família e etc. Mas, ainda assim, ainda que tenha sido um governo neoliberal, foi um governo. Entenderam? Foi um governo. Quer dizer, tinha uma meta, tinha uma direção, tinha uma perspectiva de fazer o quê? O chamado neoliberalismo mitigado. Continua-se pelo neoliberalismo, mas tenta-se mitigar os prejuízos. E aí entrou a bancarização. Vamos dar para a população, ao invés de um imposto progressivo para a população ter um salário indireto, vamos continuar assim e dar o cartão de crédito. O banco ganha e a população consegue se manter, ainda que no vermelho. Essa foi a opção do Lula. Por que uma opção desse tipo parece melhor do que a do Bolsonaro? Simplesmente porque teve governo. Simplesmente porque esta opção foi uma opção. Foi planejado, foi conversado, foi administrada e foi apresentada para a população com um presidente que estava todo dia no Palácio governando. A opção agora é vamos fazer um neoliberalismo não mitigado, mas também não se sabe para que lado vai, mas vai para o lado que ninguém quer admitir. Qual? o anarcocapitalismo do Bolsonaro, a selvageria. Então, é esta a diferença de proposta, gente? E é isto que está pesando, é isto que está pesando nos 73% de rejeição que o Bolsonaro tem e que faz com que ele não avance e não vai avançar. é a questão da administração do governo. Nós não estamos, portanto, numa situação confortável. Não estamos. Porque nós estamos tentando criticar, ir para uma situação de possibilidade de criticar um governo. e para que a gente possa criticar um governo, a gente tem que ter o governo. O governo Lula, se vier a ser governo, o governo Lula-Alckmin, é a chance de nós voltarmos a criticar um governo e criar uma democracia participativa que possa não ficar só criticando o governo, mas possa se antecipar imaginando situações que o governo não imaginou para que a gente possa dizer é por aqui e não por aí. É por isso que é fundamental entender o capitalismo do momento. Qual é o capitalismo? O que é a financeirização? O que é o pós-fordismo? O que é a mudança nas relações de trabalho? O que é a criação que o capitalismo faz em primeiro plano que é criar uma nova subjetividade? São essas as questões que a democracia participativa tem que entender e pôr na frente do governo. Mas o problema todo é que neste momento não dá para fazer isso porque o governo não tem governo. Você vai criticar o quê neste governo? Dá para você falar o quê? Dá para você falar só de desgraça e não de governo. O cara queima a Amazônia, o cara constrói um patrimônio na base de dinheiro vivo corrupto, o cara facilita a arma para a milícia. Quer dizer, não tem. É uma situação de deterioração social, uma situação quase de anomia. Nós temos que sair disso para poder voltar a criticar o governo. Esse é o drama do Brasil hoje. Agora, votar, meu amigo, democracia representativa, votar é limitado. Se você não se instruir, se você não usar do canal como um partido seu, se você não se organizar para entender o capitalismo, você não vai fazer história. A história vai passar em cima de você. O canal está aqui para não deixar isso acontecer. E é isso. Daqui a pouco a gente volta. Eu preciso que você dê o like aí no vídeo. Eu preciso do seu comentário fixo. E eu preciso que você assista o vídeo todo e repasse o vídeo. É assim que nós vamos derrotar o Bolsonaro. Com engajamento nos vídeos. Agora. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí